aqui eu tenho duas xícaras de 200 ml de farinha de aveia mas se você tiver aveia em flocos bata no liquidificador coloque três bananas amassadas com garfo bananas bem maduras duas maçãs cortadas com casca duas bananas cortadas uma colher de sopa da especiaria mais querida do fogão de mãe a canela suco de laranja não precisa coar uma pitada de sal para realçar os sabores e para finalizar uma colher de sopa de fermento já untei a forma com óleo e aveia no fundo da forma coloquei duas bananas cortadas e uma maçã cortada com casca olha que bolo maravilhoso e para ficar melhor vou polvilhar canela olha que bonito esse bolo com sabor 100% da fruta toda a família vai adorar muito obrigada e fiquem com Deus e aí e aí e aí e aí e aí